As investigações da facada que o presidente Bolsonaro sofreu em 2018 devem ser reabertas. Foi assim que decidiu o Tribunal Regional Federal. Na verdade, o que o tribunal decidiu na noite passada foi justamente que as quebras de sigilo do advogado, do Adélio Bispo, poderão ser utilizadas nessas investigações. Isso estava suspenso desde 2019. A OAB alegava que isso violava o direito do advogado. Conversamos com a advogada do presidente Bolsonaro, Karina Kufa, e ela defendeu a reabertura. Diz que a investigação do atentado que o presidente sofreu é fundamental para o esclarecimento da história do Brasil.